Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula. Olha quem está aí. Eu vou ajeitar o banco. Segundou. Júlia começando aí. Oi. Então, galera, boas aulas aí para quem vai fazer aulas. A Júlia vai sair dirigindo a autoescola hoje. Aula passada você veio dirigindo até aqui lá. Vem dirigindo. Normalmente, quando eu deixo o aluno vir dirigindo até aqui, na próxima aula já sai dirigindo daqui. Primeira vez. Pode puxar, né? Põe no neutro primeiro. Agora você vai ligar o carro. Freio e embreagem. Já tem que apertar. Já, tem que apertar. Aí daqui, nossa saída daqui para lá, Júlia, vai ser só de embreagem e freio. Não precisa acelerar o carro, tá? Tem, abre lá já. É, olha, você devolve o carro. É, olha, você devolve o carro. Vai sair então. Tá. Pode andar. Nem será que lavou o meu carro. É, não tá por quê? Tá em neutro, né? Tem que pisar na embreagem, segurar o freio, põe aqui nele. É que daí de... De neutro que ela não vai, né? É. É de boa, é de boa, bem de boa. É fundo da embreagem, é fundo da embreagem, é fundo da embreagem. Vem de boa, vem devagar. Quem será que lavou o meu carrinho? Não sei. Vira o volante mais um pouquinho. É? Então, aqui a nossa saída aqui, galera. A Marcinha dando trabalho, ó. Esquece a chave. Obrigada. Valeu Marcinha, obrigado. Vai agora para... A gente vai para a direita, tá? Então... Isso. Ah, só que ali é o seguinte. Parou o carro. Freio embreagem. Ali é o seguinte. Sempre você vai ter que fazer uma parada antes do portão, tá? Aqui. Ali, ó. Atrás. Uma parada antes do portão, uma parada na calçada e pode ser isso aí, tá? Tá bom. Se entrar direto, igual a gente fez aqui, foi entrando direto, no exame você já reprova direto. Tá. Ah, tem que parar total, assim, como se fosse... É, exatamente. Ali a calçada tem pedestre, né? Daí não dá para você ver se está vindo pedestre. Então... Uhum. Tem que esperar ali, tá? Isso. Vamos lá. Partiu o trânsito. É, ele vai ter que usar uma paradinha. Aí eu posso parar mais para lá? Pode parar. Olha que esconder a faixa de retenção, você para. Aí, parou. Porque essa rua aqui meio na diagonal, ó. Então... Então, aqui eu teria que parar de acessar. Tá assim, do jeito que você está, normal. Sim, mesmo. É. Agora você tem que olhar de lado mesmo, tá? Porque não dá para ver, né? Pelo... Uhum. ...petrovisor. É, claro que todo mundo está achando. E indicando o casseto, né? Que você vai para a direita. A coisa da caminhoneta branca já dá para você partir. Aí vai soltando de burra. Partiu. Já vem corrigindo, tá? Isso. Manter a distância de segurança, tá? Sempre enxergando o pneu. Lá da frente vai tocando o freio. Embriagem lá no chão. Bem rápido, né? Beleza. Então, galerinha. Primeira vez da Júlia saindo dirigindo da autoescola, né? A aula passada a gente gravou a primeira vez dela no trânsito, né? Aham. E agora, segundou aí. Vamos começar a semana. Segundinho. Hoje é uma aula só dela, agora de manhã. A tarde tem mais duas, né? É, tem duas. Como é uma aula só agora de manhã, a gente vai andar por aqui próximo, né? Aí a tarde a gente tem duas seguidas. A gente vai lá para o outro lado da cidade. Vamos lá perto de onde que é o exame, tá? Lá onde a gente foi. É. Só que daí como hoje é duas aulas, a gente vai começar a fazer baliza hoje, tá? Aham. Não nessa, só de tarde. Não nessa. É, então vamos ver nessa. A gente fez baliza lá. A gente fez numa. Ah, tá. Então. Aqui, eu paro ou vou direto? É duas segundas. Se tiver livre pode tocar direto, tá? Vamos ver lá. Soltando o freio. Olha para frente. Não pode trocar de marcha olhando para o câmbio, né? Tem mais para a direita aqui. Então aqui nessa rotatoria, pessoal, se tiver livre eu deixo os alunos entrar direto, né? Toma a direita aí na classe. Tenta girar esse volante aí, tipo, ó. Sem ficar tirando aí de vaca, ó. Não rende esse giro aí. Um pouquinho mais para lá. Mais para lá. Mais para lá. Mas não está olhando. Não. Se você está trocando de marcha olhando para o câmbio, está aí no sino do carro, tem que olhar para frente. E lombada, ah, então outra coisa. A gente vai treinar lombada hoje, tá? Então lombada, pessoal, a gente vai passar. Eu perdi um vídeo aí de lombada. Não foi do seu, não. Foi da outra Luna. Foi da... Deixa eu lembrar de quem que era. Outra Júlia? Não, acho que não foi da outra Júlia. Foi da... Deixa eu lembrar o nome. Agora não vou lembrar o nome. Mas eu perdi o vídeo de lombada, galera. Porque comecei a excluir as coisas do celular para liberar espaço. E... Acabei perdendo o vídeo da Luna. Vamos virar de cheiro. Acabei excluindo o vídeo que tiver para excluir. Mas daí agora, como nessa aula aqui a gente está nesse bairro que tem bastante lombada, a gente vai começar... Vou filmar as lombadas aí da... Da Júlia. Vamos passar umas lombadas. Para mostrar para vocês como que é, tá? A gente tem bastante, né? Ah, tem. Então nesse bairro aqui ele tem uma... Às vezes cada quarteirão tem uma ou duas lombadas, pelo menos. E lombada a gente vai passar ela de... Segunda marcha, tá Júlia? Segunda marcha ou primeira, tá? Primeira se o carro for passar abaixo de 10, tipo 5 por hora, tá? Aí pode ir para a terceira. Aí até 10 por hora ele aguenta de segunda marcha tranquilo, tá? Então já avistamos a lombada lá, ó. Já tira o pé aqui atrás. Isso, freia um pouquinho e agora reduz a segunda. Então, pessoal, não deixar para fazer em cima, tá? Libera a embreagem, libera a embreagem. Vem mais para a direita um pouquinho. Então, ela já reduziu o segundo, deixa em 10 por hora. Não precisa frear não, porque aqui ele vai passar sozinho, ó. O carro passa sozinho e daí ele vai continuar, ó. De boa, ó. Já deu uma cortadinha na nossa frente aqui sem seta. Começando bem a segunda onda, já. A galera gosta de fazer arte na frente de carga de escola que nem... Deve estar assim. Olha, acelera um pouquinho, já foi terceira. Aqui o barro é de 40 por hora, então você vai usar sempre para a terceira, tá? E daí no final da rua a gente vai virar direito, tá? Virando a direita ali, pessoal, já vai ter uma lombadinha na subida. Então, na subida, ó, já vai desviando a caroneta. Reduz a segunda. Isso, fecha o cantinho. Para o total. Só que daí, ó, você viu que você veio fechando e fechando e o carro vindo para o meio fio e cadê o desenrolado volante? Tinha que ter virado um pouquinho mais para já. Tem que desenrolar, desenrola e meia volta, senão você vai no meio fio. Meia e uma inteira? Não, meia só. Só meia. Vou para cá, né? Isso, direita. Isso, olha lá, não vem ninguém, né? Já acha a altura da embreagem lá. E continua olhando. Isso, continua olhando. Sem precisar me lembrar, porque daí às vezes aparece um carro do lado, ó. Fecha a curva agora. Ó, então, como a gente tem a lombada ali, Julia, você pode ir daqui lá de primeira, que é pertinho. Ou você dá uma forçada e puxa a segunda, mas vai de primeira mesmo. É. É bem de boa, né? Tira o pé. Mais longe do carro um pouquinho. Assim. com antecedência. Não deixar para fazer lá em cima, né? Quem faz redução lá em cima é quem já é experiente, tem precisão de, né? fazer o procedimento, freio mais um pouquinho. Isso. É, para quem já tem experiência, você consegue fazer bem pertinho, tá, galera? Para quem está aprendendo na vida direita, não vai conseguir. Então, com as duas casas antes, você se prepara. Freio o carro, reduz a marcha. Para que chegar lá na lombada. Vou apurar aqui, ó. Agora fecha o vídeo. Para que chegar na lombada, você já está na marcha correta de passar lá, né? Não deixar para fazer em cima, que daí vai complicar tudo, né, Júlia? Aham, tem muita coisa para pensar, né? É. Está livre lá, né? Então, partiu. Solta o freio. Então, a aulinha aí de como passar na lombada, hein? Perdemos o vídeo do final de semana, mas vamos fazer outro aí. Perdeu? Eu perdi o vídeo da Luna, mas acabei de falar aí. Ah, tá. O dela, achei que era o meu. Freia um pouquinho, freia. Pessoal, para não passar os dois carros com distância de segurança, que é a situação que aconteceu aqui agora, um dos carros tem que parar. No caso, vai ser a gente, porque os carros particulares não respeitam carro de autoescola. Então, você tem que estar atento. Se você não frear, o examador vai frear. Aí já era. Falta eliminatória, tá? Fique atento. Então, vou passar em situações que tem carros estacionados dos dois lados e dois carros passando no meio. Vamos virar direito de novo. É, fica atento, porque pode complicar ali, tá? Isso. Fecha um pouquinho o volante e já volta o volante, tá? Isso. Primeira. Se eu não voltar o volante aqui... Se você não voltar, a hora que você sair, o carro vai para o meio fio. Hum... Tá? Tem seta. Olha lá, ó. Tá livre, né? Tá livre. Então, vai trabalhando a embreagem. Isso. Pessoal, aos poucos aí a gente vai... A Júlia aqui começou a chover e já ligou o limpador. Bateu a mão sem querer no limpador, né? Hum... Então, pessoal, aos poucos aí a gente vai adaptando aí, vai conseguindo mais câmeras, tá? Aqui... A galera tá pedindo câmera aí no pedal da embreagem ali, eu tenho que colocar uma câmera ali. Ai, isso é bom. É bom, né? Mas... É... Vai dinheiro. Tem que comprar mais câmeras, tem que preparar ali, colocar iluminação e... Aos pouquinhos a gente vai adaptando, né? Tá certo? Certinho, ó. Vamos virar a direita aqui daí, tá? Vamos inverter a posição que a gente vai fazer lombadas na descida de novo daí. Cuidado que tem um carro aqui, ó. Cuidado. A embreagem parou. Morreu. Morreu. Na partida. Tinha um carro saindo da garagem aqui. Põe em primeira. O carro parou. Aí acha a altura da embreagem, né? Aí tá legal. Solta o freio. Jóia. Aí vai desenrolando, desenrolando, desenrolando... Então, pessoal, quanto mais devagar o carro tiver, menos ele vai voltar o volante sozinho. Daí você tem que trabalhar na volta, tá? Quando a gente faz um pouquinho acelerando, o volante desenrola sozinho quase. Vira esquerda. Então, quando tá muito lento o carro, o volante não vai voltar rápido. Ele vai demorar para voltar e daí você tem que trabalhar. Tem que meter o braço e fazer voltar, né? É. Então, aqui a gente vai cruzar uma via preferencial, a curva esquerda, tem que olhar bem os dois lados, né? A embreagem tá bom. Então, aí vai girando uma mão por cima da outra, isso. Viu que agora a Júlia acelerou um pouquinho, o volante deslizou voltando. Então, ó. Jóia. Já acelerou, passou a segunda. Pode acelerar de novo e passar a terceira, que até o pare dá para colocar a terceira. Vira a esquerda agora. Conversão a esquerda, vai ficar paralela a faixa amarela, né? A hora que esconder a escrita do pare, a fundo embreagem. Todinha, isso. Hoje amanheceu meio friozinho aqui, né, Júlia? Ah, onde tá? Deu uma chuva na sábado, né? Uhum. Esse aqui caiu muito, né? Domingo nem choveu. Domingo nem choveu, mas sábado deu um pé d'água que eu vou te contar, galera. Aí, agora já deu uma refrescada, né? Hoje amanheceu mais frescão. Acho que vai esquentar de tarde. Vai, né? Ó, a lombada não é descida agora, pessoal. Então, a Júlia aqui tá no freio, ó. Tá nessa marcha mesmo. É, segundinha. Freia. Vai ficar freando o tempo todo, ó. Freia mais. Dez por hora, ó. Só. Deu dez por hora, pessoal. Vamos virar a esquerda. Deu dez por hora, você tem que ir tirando o freio, porque senão o carro para em cima da lombada. Ele morre. Então, quando o carro cair abaixo de dez, se você não tiver esperto pra tirar o pé do freio e perceber que aí começa a dar tranca e quer morrer, se você for, né, ligeiro e conseguir engatar primeiro o carro, né, você salva. Porque a primeira marcha que tem mais força, né? Daí não deixa o carro morrer, tá? A altura é fazer isso na hora. É, a altura é assimilar e conseguir fazer. Deslimpa aqui que tem uns galhos. Uns galhinhos aqui, daí tem que... Quando tiver galho, pessoal, na rua tem que desviar, porque se você passar em cima, o galho bate na lata do carro, né? Joga pro carro. E agora a gente já está em terceira marcha, tá? E estamos chegando ali, ó. Quer ver, ó. Já avistamos a placa da lombada lá. O que vai fazer? Tira o pé. Começa a baixar a velocidade, freio, né? Aí, reduz a segundinha, vinte por hora, mais ou menos, segunda. E continua trabalhando o freio. O carro chegar lá e tocar na lombada, dez por hora. Aí tá liberando já, ó. Deixa ele ver. Aí é só soltar o freio que o carro passa sozinho. Não precisa nem acelerar. Ele já passa, né? E vai. A não ser que seja um carro que é carburado, tá, pessoal? Carburador, né? Carro lá de noventa e... Deixa eu ver... Não sei mais o nome do carro. É... O carrinho que é carburador lá, que não é injeção eletrônica. Daí ele tem que acelerar um pouquinho, talvez, tá? Dependendo da situação. Agora o carro é injeção eletrônica, ele passa e vai sozinho. Que ele já tem, né? A injeção ali já faz ele andar sozinho, tá? Então, ó. Tá vendo o carro ali, Júlia? Então, seta, né? Que você vai queimar mais da metade da via quando passar perto desse carro. E seta pra voltar. Sempre lá retrovisor, tá? Depois da curva aqui vai ter uma lombada. E essa lombada é mais alta do que todas essas que a gente passou, tá? Então... Tem que acelerar. Não. Tem que passar devagar. Se ela é mais alta, tem que passar mais devagar. Tá. Freio o carro. Isso. Segundinho. Pode segurar no freio. Pra você passar nela, uma média de 10 por hora mesmo. Freio mais um pouquinho, freio mais um pouquinho. Solta. Aí. Que a lombada, quanto mais alta é, pessoal. Dependendo do jeito que você passar, você bate o assoalho do carro nela. Hehehe. Não esquece de olhar pro visor, ligar a seta, né? Pessoal, então um pouquinho da aula da Júlia de hoje aí. Saiu de hoje da autoescola. Fizemos umas lombadas aí pra dar umas dicas pra vocês aí. E mais tarde tem outra aula dela, beleza? Fazer baliza. Fazer baliza dele. Valeu? Tamo junto. Ó, já tem outra lombadinha, então já vai tirando até... Tem segunda. É, segundinha. A princípio vai ser em segunda. Isso. Sempre. Só caso o carro ficar muito devagar.